Dizem que a Terra foi feita em milhões de anos, a Bíblia coloca que foi em seis dias, e dizem que cada dia daqueles eram um milhão de anos. Mas foi o que? Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, sem pressa, que foi feito tudo. E aí está a diferença. Então toda ação tem o seu efeito. Toda ação tem o seu efeito, certo? E a soma dos efeitos chama-se resultado. Porque tudo se soma, tudo se acumula. Você pode acumular dívidas ou você pode acumular dinheiro. Você pode acumular amigos ou você pode acumular inimigos. Você pode acumular acertos ou erros. Você pode acumular gordura, você pode acumular doenças, pode acumular ignorância. Tudo se acumula. Como a poeira se acumula. E o fracasso também se acumula. A pergunta é, o que você quer acumular? Porque alguma coisa você já está acumulando mesmo que você não perceba o que seja. Dinheiro, amigos, sucesso? Ou você está acumulando fracasso? Você está acumulando trabalho ou você está acumulando descanso? É possível acumular tudo. A chave é saber o que você quer acumular. Então você soma os resultados e agora você já pode saber o que foi sucesso ou fracasso. Mas atenção, são extremos do mesmo caminho. Você vai ter quase o mesmo esforço para caminhar para um lado ou para o outro. Então, se eu quero fazer meu grupo, eu tenho que fazer reuniões todos os dias. Eu não quero ter meu grupo, então não faço reuniões todos os dias. Hoje é terça-feira. O que você fez? Ah, nada. Ótimo. Teu sucesso em não ter distribuidores vai ser incrível. Assim, você pode acumular pontos ou não pode acumular nada. O vazio também se acumula. Acreditam nisso? Bom, com isso espero que tenhamos mais claro o processo de como funcionamos. E tendo isso mais claro, podemos passar ao passo seguinte. Então vamos falar agora dessa parte. Do processo da filosofia e da mentalidade. Então, filosofia é simplesmente aquilo que você sabe e todo o processo com que você conseguiu essa informação. Da onde veio toda essa informação? Essa é a palavra-chave. Porque pensem nisso. O que aconteceria se a informação que você recebeu estivesse errada? Agora você teria uma percepção o quê? Errada também. O que aconteceria se todo o sistema de avaliação que você recebeu estivesse errado? Agora você teria o quê? Ideias erradas, conceitos errados e isso te levaria a tomar decisões erradas, reações erradas e talvez emoções erradas. E agora tudo o que você diz ou faz está o quê? Errado. E você se dirige ao fracasso. E se você corrigisse tudo isso agora e tivesse o quê? Informação correta. Que te levaria a uma percepção correta. Que te daria um sistema de avaliação correto. E agora tudo o que você sabe e aprende é correto. E isso vai te levar para onde? A fazer decisões corretas. O que você faz é correto. E o que você diz é acertado. E isso, claro, vai te levar para o sucesso. Então aí está a chave. Então esse é o processo. Nesse exemplo, você só tem que mudar a palavra errada pela palavra acertada. E esse é o processo de conseguir chegar ao ponto de ter informação certa para mudar seus resultados, para mudar suas vidas. E da onde veio essa informação? Obviamente veio da escola, opiniões dos teus professores, veio da tua casa, do que teus pais te falavam, do que teus irmãos te diziam, do que os seus companheiros de escola falavam, do que seus vizinhos comentavam, certo? Colegas de trabalho, sócios, o que diz a televisão, internet, mídias sociais, revistas. Tudo isso é o quê? Informação. E foi uma parte da tua própria filosofia. Então temos uma grande quantidade de fontes de informação, certo? Da onde veio esse sistema de avaliação? Da onde veio o sistema de avaliação que você tem? Mesma coisa, de alguém você escutou dizer que esta sala é grande e você repetiu? Ou de alguém você escutou dizer que trânsito horrível? E você também repetiu o quê? Igual, verdade. Que trânsito horrível. E se alguém te diz isso é o pior, logo já você também põe a etiqueta de pior. Especialmente quando essas opiniões vêm de pessoas que você admira, certo? Se alguém que você admira diz, essa é uma ótima pasta de dentes, então você compra essa. Por quê? Porque é ótima. É assim ou não? Se uma ideia chega até nós, ou uma opinião que ouvimos de alguém, o que nós fazemos? A colocamos na nossa balança mental para pesá-la. E vamos supor que essa balança mental tem o valor de 1 a 100, certo? Se você coloca uma informação que vale 1, então você não tem que fazer nada a respeito, porque só vale 1. Mas se essa ideia vale 100, então ela é o quê? Muito importante. O que você tem que fazer? Imediatamente começar a trabalhar nela e botar essa ideia em prática. Porque ela é o quê? Valiosa, certo? Então esse é o problema. Porque as pessoas de sucesso têm um sistema de avaliação que é totalmente oposto ao sistema de avaliação das pessoas fracassadas. Ou seja, as coisas ou ideias que para as pessoas bem-sucedidas valem 100, para os fracassados valem 1. E as coisas ou ideias que para as pessoas de sucesso valem 1, para as pessoas fracassadas valem 100. Esse é o problema. É ali onde você tem que corrigir. É aí onde você tem que saber como olham as coisas as pessoas que têm conquistado o que eu quero conquistar. Como avaliam eles isto? E quase você teria que ir com eles e perguntar a respeito de todas as áreas e aspectos da vida. Como eles veem o exercício? Como veem eles a política? Como veem eles os ganhos, as horas de trabalho, etc. Para que você possa ter um sistema de avaliação como tem aquelas pessoas de sucesso. Porque aí, se alguém te dá uma ideia e você a pesa, e você percebe que essa ideia pesa 1, o que você vai fazer? Nada. Sem saber que essa ideia para as pessoas de sucesso pesam 100. E eles falam, olha, por isso ele está desse jeito? Ele deveria entrar em ação imediatamente com essa ideia. Porque vale 100. Qual é o problema? Para mim vale 100. Para ele vale 1. Ou talvez 0. Não vale a nada. Esse é o problema. As pessoas vêm aqui, você conta a eles a tua história, apresenta a companhia, você fala do negócio, dos ganhos. E aí você pergunta, você vai entrar? E ele diz, eu acho que não. Onde está o problema? Ele calculou o quê? Mal. Ele tem um sistema de avaliação errado. E claro, você não pode mudar isso. Ele teria que perceber isso e querer mudar. Esse é o problema. Por que ele não entra e bota essa ideia em ação imediatamente? E quando alguém já entra no negócio e você diz, mas por que não vem a todas as reuniões? Por que não tem convidados em todos os treinamentos? Isso significa uma fortuna que vale 100. Mas ele não vem. Porque no seu sistema de avaliação, isso não tem valor. Para ele é mais valioso ir ao seu emprego. Cumprir com o seu trabalho. Chegar cedo e ficar até tarde. E não falhar em nada. Mas aqui onde vale 100, fale o tempo todo. Lá onde pra mim vale 1 ou nada, o quê? Ser empregado? Você tá maluco? Pra ele vale 100. Esse é o problema. Tomar um produto pra mim vale 100. Tacos ou hambúrguer vale 1, certo? É assim. Mas e se os valores estivessem ao contrário? Pra mim, ter meu próprio negócio vale 100. E um diploma de faculdade vale 1. Um título vale 1. Antes era o contrário. O diploma universitário valia 100. E um negócio valia 1. Eu tive que corrigir esse valor. Entendem isso? Pra mim não interessam nada mais os diplomas. Meu diploma é mais 1 milhão de dólares. Esse é o meu diploma. Mais mil supervisores. Esse é o meu diploma agora. Mas antes, eu tinha isso ao contrário. Eu tive que corrigir isso. Eu tive que perguntar. Ei, então como eu fico rico? E eles responderam. Muito bem. Você vai ter que inverter seus valores. Ler os livros que te ensinam a ter sucesso. Ler Pensa e Enriqueça, por exemplo, antes pra mim valia 1. Ou seja, se você colocasse um livro de anestesia junto, o que eu teria pensado? Pensa e Enriqueça vale 1. E anestesia vale 100. Agora é o contrário. Anestesia vale 1. E Pensa e Enriqueça vale 100. Essa é a diferença. Entendem isso? Antes diziam pra mim. Tem um congresso de anestesia. E um evento com Jim Rohn. E eu dizia. O congresso de anestesia vale 100. E o Jim Rohn vale 1. Agora é o contrário. Não sei quantos cursos sobre anestesia acontecem. Pra mim valem 1. E os eventos com Jim Rohn valem 100. Onde quer que aconteçam, eu tenho que ir. Essa é a diferença. É corrigir o teu sistema de avaliação. Porque é aí onde ele tomou o caminho errado sem perceber. Certo? Porque tem sua balança mental um pouco desequilibrada. Alguém desequilibrou a sua balança. Desde que ele nasceu. Então, muito importante ter um sistema de avaliação correto. Se certifique de ter um sistema de avaliação correto. Ganhar 1 milhão de dólares vale 100. 1.000, 2.000 reais por mês vale zero. Lá tem pessoas que dão sua vida por 1.000 reais por mês. Não é verdade isso? E não dão nada pra chegar a 10.000 reais por mês. Como vocês veem isso? Eles te dizem. Eu não tenho tempo. E você responde. Pois é. Você tem tempo pra ser pobre. Mas não tem tempo pra ficar rico. Eu não entendia quando me diziam que é muito mais fácil ganhar 1 milhão de dólares do que sobreviver com 1.000 reais por mês. E isso é verdade. É muito mais fácil ganhar 1 milhão de dólares por ano do que tentar sobreviver com 1.000 reais por mês. É muito mais fácil. Quanto mais dinheiro você ganha, mais tempo você tem pra ganhar mais dinheiro. E ao contrário também funciona. Quanto menos dinheiro você ganha, menos tempo você tem pra ganhar mais dinheiro. O que vocês acham disso? 1.000, 2.000 reais por mês absorve todo o seu tempo. 1 milhão de dólares por ano absorve uma parte do meu tempo. O que vocês acham disso? É meio cruel isso? Não é cruel? Certo? Quanto mais dinheiro você ganha, você tem mais tempo pra ganhar mais dinheiro. Então se uma ideia vale 100, você acorda mais cedo e deita mais tarde. Porque essa ideia vale 100. O problema é, ao que você dá o valor de 100 e ao que você dá o valor de 1. Esse é o problema, certo? Porque baseado nesse sistema de avaliação, a pessoa decide o que você vai fazer nessa hora ou nesse dia. E o que você vai fazer? Você sempre vai fazer o que for importante. E baseado nisso, você põe suas prioridades. Imaginem que tem pessoas que eu encontro e digo Ei, vamos nos pôr em ação? E ele responde Não, é que eu já estou quase me aposentando no meu emprego. Só me faltam alguns anos. A tua aposentadoria? E vale quanto? 1.000. E ficar rico? Não, isso vale 1. É incrível. Mas quantos anos faltam para te aposentar? Ah, faltam 5 anos. Bom, se você trabalhasse aqui, durante 5 anos sem parar, semana após semana, você chegaria a ganhar como mínimo 10.000 dólares por mês. E de quanto vai ser sua aposentadoria? Ah, 1.000 reais por mês. Como é que alguém pode ter valores tão errados? Certo, pessoal? Tem pessoas que não fazem Herbalife porque estão para se aposentar. 3 anos, 4 anos, 5 anos para se aposentar. Então, todos temos a nossa própria filosofia pessoal. Todos temos certas ideias com respeito às coisas. Todos temos isso. Por exemplo, o que vocês pensam a respeito do governo? E o que eu penso a esse respeito? O que vocês pensam a respeito da crise? E o que eu penso a respeito da crise? O que vocês pensam a respeito do sucesso? E o que eu penso a respeito do sucesso? O que vocês pensam da riqueza? E o que eu penso da riqueza? O que vocês pensam da aposentadoria? E o que eu penso da aposentadoria? O que vocês pensam dos diplomas de faculdade? E o que eu penso sobre os diplomas universitários? Eu digo, vamos lá, se põe em ação. E você diz, não, porque eu já estou quase terminando minha faculdade. Mas quanto faltam? Ah, em dois anos eu termino. Dois anos? Você sabe quanto dinheiro você poderia ganhar em dois anos? Sim, mas o dinheiro não é o mais importante. Tá bom, sistema de avaliação o quê? Diferente. Então isso é muito importante. O que você pensa da sociedade, do sucesso, muito importante. Você acha que isso influencia o teu futuro? Porque tem pessoas que recebem a mesma informação e você diz, mas se estivermos na mesma escola, com os mesmos professores, e lemos até os mesmos livros, por que agora fazemos coisas totalmente opostas? Onde está o problema? Eles têm sistema de avaliação opostos, certo? Que faz com que vejam as coisas de forma diferente, e que tenham pontos de vista diferentes, e que pensem de forma diferente com relação ao mesmo ponto. Isso é incrível, com relação ao mesmo fato. Por isso, anotem aí, A filosofia pessoal de uma pessoa é o fator mais importante e determinante de como funciona a sua vida. A filosofia pessoal de alguém é um fator determinante de como funciona a sua vida. A tua própria filosofia determina como funciona a tua vida. Seria como a posição da vela num barco. O vento sopra numa mesma direção, E a pergunta seria, Então por que os barcos vão em diferentes direções? Se o vento sopra na mesma direção, E é o mesmo vento? Só que alguns barcos vão pra uma direção, E outros vão pra outra. Com o mesmo vento, Tem barcos que vão de leste a oeste, E outros vão de norte a sul. Como isso é possível? A resposta é qual? É possível dependendo de como você orienta a vela do teu barco. Então o mesmo vento pode te levar inclusive na direção totalmente oposta. Sem motor. Simplesmente pela posição da vela. Certo? É possível isso? É possível. Então é possível que o mesmo vento das circunstâncias, Que esteja soprando sobre todos nós, Possa fazer com que muitos de nós viajemos em direções diferentes, Totalmente opostas? Sim. Como sopra o vento do fracasso. Sempre na mesma direção. De cima para baixo. E o vento da crise? O vento da pobreza? O vento das desvalorizações? Como é possível que em tempos de desvalorização, Tenha pessoas ficando ricas? O que isso quer dizer? Que essa pessoa orientou sua vela de forma o quê? Diferente. Em tempos de crise? Como isso é possível? Pessoas ficando ricas? Como isso é possível? O vento da pobreza diz que todo mundo deveria ser pobre. Embora tenham pessoas que colocaram sua vela, A sua própria filosofia pessoal, De forma diferente. E disseram, Não, com esse vento eu fico rico. Com esse vento eu fico rico. Não, eles dizem, É impossível ir contra o vento. E aí você se deixa arrastar pelo vento. Incrível. Então é o vento da doença, O vento dos preços altos, O vento do fracasso, Sopram todos na mesma direção. Então o importante não é o vento, E sim, Como você orienta sua vela. Isso é o importante. O vento pode soprar na direção que quiser. E você também pode ir na direção que quiser. Dependendo de como você orienta sua vela. Por isso a orientação da vela chama-se A tua própria filosofia. Chama-se a tua filosofia pessoal. Seja o seu sistema de avaliação. Chama-se quais livros você leu. Quais áudios você escutou. Chama-se quantos treinamentos você foi. Chama-se de quem você copiou. Essa é a chave, certo? O vento da ignorância sopra na mesma direção. O vento dos ataques. O vento dos inimigos. O vento das críticas. Sobretudo as críticas. Quantas pessoas já foram afogadas pelas críticas? Criticam meu jeito de trabalhar? Sim. Criticam que eu uso a tecnologia? Sim. Criticam que eu tenho um escritório grande? Sim. Tá bom. O vento continua soprando. E eu tenho muito calor. Ha, ha, ha. Tá bom. Então a chave é que você não tenha que ir junto com o vento. Anotem aí. Você não tem que ir junto com o vento. Agora o estranho é que o vento nunca vai soprar na direção que você vai. Isso é o estranho. Bom, a menos que você fosse na direção do fracasso. Oba, já me falta pouco para fracassar. Aí vou eu, meu pin do fracasso. Vai ser incrível. O vento normalmente vai dar riqueza para a pobreza. Não vai dar pobreza para a riqueza. Normalmente. Por isso, Jim Rohn diz Riqueza é afastar-se na direção oposta à pobreza normal. Normal. Por isso, ser rico é o quê? Anormal. Chama-se ignorância normal. Doença normal. Me diga, o que é mais? Pessoas saudáveis ou pessoas doentes? Não é normal ficar doente com 50? Uma pessoa diz Tenho 60 anos e estou doente. E o que ele escuta? Ah, isso é normal. Agora, se você está com 70 anos e está super saudável, isso é o quê? Anormal, certo? E assim, a pobreza então é o quê? Normal. Ser negativo é normal. A escuridão é normal. Gerar luz requer energia. E energia geralmente não é eterna. A escuridão, que tanta energia gasta? Nada. A negatividade, que tanta energia gasta? Nada. Está aí, esperando. Sabe como seria esse mundo sem sol? Todos nós congelaríamos. Não haveria calor. Tudo seria frio. E toda a terra seria como os polos. Não haveria vida. Ou seja, o universo tem o quê? Frio normal. E encontrar calor é anormal. Isso requer esforço e trabalho. Por isso o sucesso não é normal. Então, o vento das críticas, dos inimigos, do desemprego, dos baixos salários, da sobrevivência, da necessidade, dívidas, tudo isso vai na mesma direção. A falta de apoio é outro vento que vai na mesma direção. Contas atrasadas, atrasadas, pessoas sendo mandadas embora, tudo isso vai na mesma direção. Então, por que em 12 meses, 3 anos, 5 ou 10, poderíamos terminar em uma posição diferente em relação ao vento? Qual é a diferença? Você corrige a tua filosofia, orienta a tua vela numa mesma direção. E foi isso que eu fiz. Eu disse, esse homem tem razão. É verdade. Todo mundo vai com o vento. E eu quero ir numa direção diferente. Então, como é que você orienta a sua vela? Você começa a ler os livros. Você começa a fazer os treinamentos. E ouvir os áudios. Até que você começa a ir no sentido oposto. E você vê todo mundo indo na direção contrária. E você diz, ei, voltem. Vocês estão indo na direção errada. E eles dizem, não, você que está errado. Tá bom. Vamos ver quem está errado. Você não acha que eles se perguntem, o que esses caras malucos estão fazendo ali no sábado de manhã em treinamento? Eles estão loucos. Como é que eles pretendem ir na direção contrária? Se estamos todos em crise? Eles são loucos pensando em um milhão de dólares. E falando nisso, todos vocês deveriam ter a meta de ganhar um milhão de dólares. O seu primeiro milhão. Tem um livro que se chama Meu Primeiro Milhão. E ali diz que 40 pessoas chegam a essa meta todos os dias. 40 diários? Assim como dizer que nascem mil crianças todos os dias, assim também tem 40 pessoas que chegam ali todos os dias. E a pergunta é, quando você vai ser um desses 40? Não seria uma pena se você não chegar lá? Ah, eu demorei 4 anos e meio para chegar nessa meta mágica. 4 anos e meio. Foi incrível. Desde que ganhei meu primeiro dólar acumulado, depois de 4 anos e meio, ganhei meu 1 milhão de dólares. Você pode fazer isso na internet, no BizWork. Ver todos os seus cheques, desde o primeiro até o mês passado. E ali você soma. Mais o varejo e pode calcular quanto você já fez com o Herbalife. Sem auto-engano. Quando eu escutei os áudios de Jim Rohn, ele disse que demorou 6 anos para ele ficar milionário. E eu disse, opa, 6 anos? Tá bem. Então eu fiz em 4 anos e meio. E eu disse, incrível. Tem pessoas que demoram toda a sua vida. E tem pessoas que nunca veem essa meta feita realidade. Agora eu? Demorei menos tempo do que isso. 4 anos e meio para ganhar meu primeiro milhão de dólares. Agora eu ganho 1 milhão por ano. Vai chegar o dia em que eu vou ganhar 1 milhão a cada 3 meses. E depois a cada mês. É assim. Eu só tenho que seguir o mesmo rumo que eu tenho agora. Entendem isso? Eu posso dizer isso pela minha experiência. Incrível que o dinheiro que agora eu ganho em 12 meses, eu demorei 4 anos e meio para conseguir. Imagine 4 anos e meio para ver essa meta realizada. E depois, para estragar tudo, quando eu tinha 3 milhões de pesos no banco, que equivalia a 1 milhão de dólares, veio a desvalorização da moeda. E o meu milhão se transformou em meio milhão. É assim. Por não saber. Agora já sei. Mas antes não sabia. Quando chegou a desvalorização, eu já tinha ganho mais do que 1 milhão. Isso era somente o que eu tinha na minha poupança para minha segurança. Na verdade, eu estava aguardando para comprar a minha casa. Eu queria uma casa de 1 milhão de dólares. Então eu comprei a vila. A minha vila de Acapulco e mais um terreno. Bom, quando você virar presidente, você já está ganhando meio milhão de dólares por ano. Então no ano seguinte, você já pode ter isso guardado. Dependendo dos teus gastos, claro. Porque isso também pode se gastar. Então uma vez que você entende isso, talvez uma das tuas metas mais próximas seja corrigir o teu sistema de avaliação. Você corrige a informação que você recebe e com isso você corrige o que você percebe, certo? Porque o fator de influência do que você vai fazer amanhã não vão ser as circunstâncias. O que você vai fazer no mês que vem não vão ser as circunstâncias. Lembre-se, isso não depende do vento. Do que depende, depende do que você decide de acordo com a tua filosofia. E o que é que você vai fazer? Especialmente você não vai fazer o que faz a maioria, né? Você não deve fazer o que faz a maioria. Porque a maioria sempre está mal. A maioria não tem dinheiro. A maioria está doente. A maioria é ignorante. A maioria não quer trabalhar na Herbalife. A maioria. Então você vai fazer o que faz quem? A minoria. Porque a minoria aqui está bem. A maioria das pessoas vai pra faculdade, por exemplo. Que bom. Continue ali. Eu estou em outros negócios. Então essa é a chave. Porque muitas pessoas perguntam Mas por que você está assim? Ah, porque são as circunstâncias. Então anotem aí. Não importa o que aconteça. O que importa é o que você faz a respeito do que acontece. Porque o que acontece vai acontecer com todo mundo. Se vem uma desvalorização, isso afeta todo mundo. Porque pra mim também afetou a desvalorização. Mas o importante foi o quê? O que eu fiz depois. E o que eu fiz? Recuperei meu milhão. Sabem o que eu fiz? Comprei e comprei com um preço desvalorizado. E então eu recuperei o meu milhão. Então o que você vai fazer amanhã depende do quê? Da tua forma de pensar. Do teu sistema de avaliação. Da tua forma única de ver as coisas. Isso vai dizer o que você tem que fazer amanhã. Não é baseado nas circunstâncias. As decisões que você toma. Elas não devem ser baseadas nas circunstâncias. O que você obtém nos próximos 5 ou 10 anos nunca depende das suas circunstâncias. Depende do que você faz a respeito do que acontece. E uma vez que você entende isso. Uma vez que eu entendi isso. Aí você começa a mudar rapidamente as suas metas. Rapidamente o teu destino. Rapidamente o teu futuro. Porque agora você sabe que você tem o quê? Controle do que você vai fazer totalmente. Aquele que é conduzido pelas circunstâncias. Imagina só. É como um barco que está à deriva. Certo? Que te leva de lá pra cá. De lá pra cá. Como vai o país? Então a chave é que você não vá como vai o país. Porque o país continua mal. E eu tomei uma direção diferente. O país continua empobrecendo. Mas eu tomei uma direção diferente. Entendem isso? Essa é a chave. Qual direção você vai tomar? Porque eu tomei a direção de botar mais anúncios. De fazer mais reuniões. De participar de mais treinamentos. Cuidar do meu grupo. Essa foi a direção que eu tomei. Servir a mais consumidores. Essa foi a direção que eu tomei. Quanto mais duras estivessem as circunstâncias. Mais eu trabalhava naquilo. Mais difícil ficava. Mais eu trabalhava naquilo. Mais livros eu lia. Mais áudios eu escutava. Mais eventos participava. Para não me perder do caminho. Essa é a chave. E você vai se aproximando. Vai se aproximando. Até que você consegue. E eu consegui. É assim. Como aquele que está subindo na montanha. E vem um ar frio. E ele faz o que? Fica ali parado. Ou continua? Ele continua. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Difícil? Sim. Mas você continua. E você sabe que a cada passo que dá. Você está mais perto do topo. A cada passo que você dá. O topo fica mais próximo. E você não para por nada no mundo. Até que você vence todas as circunstâncias. O frio. E a dor. Como numa lancha. Que no começo a água vai fazendo resistência. Até que você chega num ponto que a lancha vai quase por cima da água. Essa é a chave. Porque agora a minha lancha vai quase sobre a água. Eu tive que vencer as circunstâncias. Foi um super esforço? Sim. É assim. É como se a tua própria vontade estivesse contra as circunstâncias. E quando você descobre isso. Teu crescimento se torna muito acelerado. Nada te detém. Mas primeiro você tem que entender essa parte. De que não depende das circunstâncias. O que você vai fazer amanhã. Não depende das circunstâncias. Estar aqui hoje, por exemplo, não dependia de circunstâncias. Se você podia ou não podia, não interessa. Você tinha que estar aqui. De qualquer jeito. E é assim. Assim é a vida. Então, as suas prioridades. Isso você tem que mudar. Se concentrar no que realmente é importante para o teu crescimento na Herbalife. Quem costuma faltar nos treinamentos não chega muito longe. Então, comecei fazendo essas correções na minha vida. Com 31 anos. E 4 anos depois, essa meta mágica tinha se tornado realidade. E não era tão mágica. Porque era tangível e outras pessoas tinham conseguido. Incrível, eu disse. Eu consegui. Você sabe o que isso faz com a sua autoestima? Você sabe como orgulhoso você se sente, mesmo que em segredo? Você sabe que poderia comprar o carro ou qualquer coisa que quisesse? E mesmo que não compre, você tem todo esse poder. E isso te deixa satisfeito. Isso é incrível. E o impacto que isso tem em você e na sua atitude. A tua atitude reflete. E essa é a atitude que reflete para os demais. Porque um bom nível de vida reflete na tua atitude. Uma boa conta bancária se reflete na tua atitude. Aqui ele diz. Nossa, ele fala como se tivesse certeza absoluta do que está dizendo. Da onde vem essa certeza? Dos resultados. Então anotem aí. É importante saber. Muito importante ter a informação. O que você não sabe te prejudica. A ignorância não é uma benção. O que você sabe poderia prejudicar a tua saúde? Obviamente. Teus ganhos? Obviamente. Tua família? Obviamente. Teu futuro? Obviamente. Então a chave é tentar saber o máximo que você puder. Mas tenha a certeza de que essa informação seja correta. Jim Rohn diz que não tem nada pior do que ser ignorante. Não tem nada pior que isso. Estar sem dinheiro é ruim. Mas ser ignorante é o pior que pode te acontecer. Talvez o pior mesmo poderia ser ignorante. E ao mesmo tempo estar sem dinheiro. E também algo pior ignorante. Sem dinheiro. E doente. E além disso gordo. Esse é o pior que poderia te acontecer. Então. Ter uma mentalidade saudável é importante. Porque a mente. Obviamente. Não pode mudar. Mas a mente é como a terra. Não pode mudar. Mas os frutos sim. O que você planta. Você pode mudar. As sementes podem mudar. Assim como as ideias. A terra não pode mudar. É basicamente a mesma. Certo? Então a mente não pode mudar. Mas a mentalidade sim. O que a mente produz. Já dissemos. A mente é como uma fábrica. Que recebe a informação. Que é a matéria-prima. E a mente a transforma em ideias e pensamentos. Então tenha certeza. De que a sua matéria-prima. Seja da melhor. E que seja a correta. Porque você dá uma ideia para a tua mente. De uma forma subconsciente. E ela continua trabalhando nela. E vai como que multiplicando. As sementes que você joga lá. Uma semente se torna uma tonelada. Você põe uma pergunta na sua mente. E ela continua trabalhando naquilo. E logo ela manda a resposta do subconsciente para o consciente. E não importa se isso acontece a meia-noite. Ou se você está comendo. Não importa. Chega a ideia ou o conceito. Você está procurando um conceito de como dizer alguma coisa. Ou explicá-la melhor. E mesmo que você não perceba. A mente está trabalhando naquilo. De como você vai conseguir. E de repente vem a ideia certa. Por isso você deveria ter um caderno sempre pronto. Para esses momentos. Porque se você não fizer isso. Você esquece. E vai ficar se perguntando como era a ideia. E aí já foi embora. Em lugar de ter um caderno pronto e anotar tudo isso. A tua própria ideia. Por isso é bom que hoje tenhamos os celulares. Que com isso podemos anotar a qualquer momento. Então você decide qual informação você coloca na tua mente. Informação de fracasso. Ou informação de sucesso. Você pode pôr ideias negativas. Ou ideias o que? Positivas. Alguém vem e te diz. Você sabia que aumentou o preço da gasolina? E você diz. Oh meu Deus. É mesmo? Me conte mais sobre isso. E você começa a entrar naquela linha de pensamento. Naquela energia negativa. E a ideia começa a se multiplicar. Não é isso que acontece? O que você tem que fazer é parar com essa ideia na hora. Você fala pra ele. Isso não vai impedir que eu consiga minhas metas. Isso não me importa. Então vá contaminar outra pessoa por favor. Mas às vezes. Você deixa que as pessoas te contaminem. E joguem lixo na tua cabeça. Então essa é a chave. Controlar quais ideias você deixa que entrem na sua mente. E quais ideias você manda embora imediatamente. Você mesmo fica pensando negativamente depois. Você tem que parar com esse processo. Porque isso é um processo. Que te faz ver daqui a pouco tudo na cor desse cristal. E aí você diz. Por que eu não recruto pessoas? Por que eu não consigo vender pra ninguém? Por que eu não troco de pin? Por que eu não cresço? Por que você está refletindo o que você tem por dentro? Vocês entendem isso? É muito importante isso. Você decide se você põe ideias negativas. De medo. De fracasso. Pessimismo. Ou se você põe ideias de otimismo. Isso quem decide é você. E de acordo com as ideias que você tem na cabeça. Você cria seu estado mental. Alegria. Também é um estado mental. Tristeza. Também é um estado mental. A melancolia. É dar voltas a uma ideia. Oh meu Deus. Ninguém me ama. Coitado de mim. Meu cheque está caindo. É assim ou não? E isso cria o que? Um estado mental. E outro estado mental é dizer. A coisa está incrível. Recrutei mais gente. Todo mundo quer os produtos. Esse é o melhor negócio do mundo. Esse é outro estado mental. Entusiasmo é sintoma de rico. E tem pessoas que tem uma ideia e não podem controlar. Você pode controlar essa ideia. Chega. Isso acabou. É você quem para o processo. E pensa positivamente. Certo? Então outra coisa com respeito a mentalidade. É. Todos nascemos com a mesma capacidade mental que morremos. Essa é uma capacidade gigante. É como a terra. Eu acho. Nunca se plantou em toda a sua extensão. Somente em pequenas porções. A diferença está em quão capazes somos nós de utilizar essa capacidade. Aí sim depende da tua idade. Do teu desenvolvimento. Da informação que você colocou ali. Porque a mente não muda. A mentalidade sim. A tua filosofia. Que tipo de frutos você quer colher? Quão grandes vão ser suas colheitas? Porque a mente funciona igual. Não é que a mente de uma pessoa pobre é seja de um jeito e a mente de pessoas ricas funcione de outro jeito. Não é assim. A mente funciona igual. Certo? É o mesmo potencial. Os dois podem pôr ideias de sucesso e os dois podem pôr ideias de fracasso. Obviamente os fracassados ficam fazendo o que? Plantando ideias negativas o tempo todo. E quando lhes chegam ideias positivas, eles imediatamente as eliminam. Certo? O que os fracassados plantam? E se não funciona? E se me dizem que não? E se eu não tenho dinheiro? E se depois eu tenho e me roubam? E se depois me sequestram? E quem sabe quantas coisas mais, certo? E o que plantam as pessoas de sucesso? Vai dar tudo certo. Ele vai dizer que sim. E se te assaltam? Não tem por que isso acontecer comigo. Então você está eliminando o que? As ideias negativas. Isso não vai acontecer comigo. Lembre-se que tudo isso são ordens que você dá para o teu cérebro. Não tem por que dar errado. Tem pessoas que me perguntam, Eduardo, como é que foi seu dia hoje? E eu respondo, pra mim só pode ir de uma forma, ótimo. Entenderam? Essas são as ordens que eu coloco na minha mente. E eu digo, ah, que ótimo. Amanhã vai ser melhor ainda. Eu nunca digo, ah, foi ruim. Eu sempre digo, só foi de um jeito. E qual? Ótimo. Ah, mas que convencido, Eduardo. É? Bom, então você tem que estar de olho no que você planta, todos os dias. Porque isso vira um hábito. Isso se torna a prática do dia a dia. A mente obedece todas as ordens que damos a ela. Especialmente o subconsciente. E a mente está ali para tornar realidade tudo aquilo que você pedir. É mais ou menos como ser seu escravo fiel. Quanto mais você repete uma coisa, mais intensa fica a ordem. E se combinamos isso com emoção, mais intensa fica ainda. E se dissermos alguma coisa com raiva, a ordem é mais intensa. Então a mente é a mesma coisa. Agora, a mente tem limitações? Sim. Na mente só cabe em uma ideia de cada vez. Ou seja, ela só pode se concentrar em uma coisa de cada vez. É como entrar num perfil de Instagram. Você não consegue entrar em dois ao mesmo tempo. Ou um canal de televisão ou um site. Você não pode se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Você só pode se concentrar em uma. Por isso a chave é que você tenha uma meta só. A longo prazo. Com metas intermédias. Que você está concentrado em quê? Em uma só. Porque na tua mente só existe como se concentrar em uma meta. Entendem isso? É importante que você tenha uma meta bem clara. A longo prazo. Grande. E que você se encaminhe para lá. Da mesma forma, a mente só pode ter um pensamento de cada vez. Você pode mexê-los rápido. E quanto mais inteligente você for. Sua velocidade mental é mais rápida. Como os computadores. Que passam ideias mais rápido. Mas sempre vai ser uma de cada vez. Por mais rápido que seja. Uma de cada vez. Certo? Então a chave é trabalhar mais duro na estuda mentalidade. Do que outra coisa. É o que Jim Rohn fala. Trabalhe mais duro em você próprio do que no seu trabalho. Por isso, custa mais tempo e esforço do que qualquer outra coisa. Mudar esse acúmulo de ideias erradas. Informações erradas. Sistema de avaliação errado. Que você obteve desde criança. Isso não muda de uma hora para outra. Isso é uma somente do processo. Talvez você saia daqui dizendo. É verdade. Eu estava calculando de forma errada muita coisa. Agora percebi. Estava dando valor de 100. A coisas que valem 1. E valor de 1. A que estavam valendo 100. Quantas coisas será que estou calculando assim? Errado. Agora. O problema. Geralmente. Não está nas coisas grandes. Ou nos grandes efeitos. O problema. Geralmente está nos detalhes. Porque são os detalhes que fazem a grande diferença. Quantas coisas eu estarei calculando de forma errada? Porque eu dava o valor de 1. a cuidar da pele, por exemplo. Como homem eu pensava. Nós somos machos. Imaginem só. Então mudar a tua aparência às vezes vale 1. E assim. Quantas coisas será que você está dando valor de 1 em coisas pequenas? Quando na realidade valem o que? 100. E nisso consiste a mudança. Nisso consiste corrigir a tua filosofia. Nisso consiste corrigir o teu sistema de avaliação. E ter certeza de que você tem o sistema de avaliação correto. Porque da tua filosofia vão depender seus hábitos, decisões, atitudes, pensamentos, costumes. Em resumo. Tudo o que você é. Sua personalidade. Sua educação. Agora. De quem podemos aprender? Como podemos saber quem tem a filosofia certa? O sistema de avaliação correto para podermos aprender? Bom. Tem duas fontes. Número 1. A própria experiência pessoal. Estudar o que você fez. Talvez você tenha que se dar conta do que fez errado. Para começar a fazer direito. O problema é que se você já está fazendo errado alguma coisa nos últimos 10 anos. Você não fale para você mesmo. Bom. Deixa eu continuar errando mais 10 anos. Só para ter certeza de que eu estou errado mesmo. Não. Eu acho que na realidade eu não fiz tão errado. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos como médico especialista. Para perceber que ali eu não iria obter os resultados que eu desejava. Podia ter sido 5 ou 10 anos. Eu tenho amigos que ainda estão ali tentando descobrir se esse é o caminho. Então a questão é você ter coragem e conseguir mudar o que você faz errado. Não importa a quantos anos faça. E não seria ideal que com 20 anos você já descobrisse? Você descobrisse com 15? Não seria ótimo que com 25 você já tenha feito o seu primeiro milhão? E com 30 você já tivesse 3 ou 4 milhões? E com 40 você já tivesse 20 milhões investidos? Esse não seria o ideal? E agora sim você compra todas as escolas e todos os diplomas que você quiser. E compra com os professores juntos. Não seria isso ideal? Que alguém tivesse falado isso há tempo? Por isso eu falei nos áudios de mentalidade anteriores. Podemos construir uma geração diferente. Que realmente aprenda e garanta seu futuro. Que aprenda onde estão as teclas que você precisa apertar para ter sucesso. Porque ninguém decide ser ignorante. Ninguém diz que bom papai eu quero ser ignorante. Ou papai eu quero ser pobre. Ninguém diz isso. A maior parte das pessoas fica pobre pensando que vai ficar rica. Olha que interessante. Então a maioria das pessoas vai para o sul pensando que está indo para o norte. Ele pensa que vai para o norte. Não é isso incrível? Por isso eu me sinto de certa maneira com mais autoridade para falar disso. Porque há 10 anos eu tinha teoria. Que iria pôr em prática. Agora eu tenho a prática e a experiência e mais os resultados. E posso falar melhor do que foi a teoria. Eu tive que entender que tinha que corrigir a minha filosofia. Era fundamental que eu corrigisse a minha filosofia. Eu não poderia estar desse jeito se eu não tivesse corrigido a minha filosofia. Todos esses detalhes de avaliação pequenos. Eu tive que começar a mexer nos meus valores. E tirá-los da gaveta errada para colocá-los na gaveta certa. E dizer, ótimo. É assim como eu devo melhorar essa ideia. E valorizar correto o que tem 1 e tem 100, em vez de 100 e tem 1. Eu me lembro quando comprei meu primeiro apartamento com 95 metros quadrados. E eu disse, nossa que grande. Agora eu tenho um apartamento grande. E eu pensei que esse, no meu sistema de avaliação, era um apartamento grande. 95 metros quadrados. Depois eu descobri que existiam apartamentos de mil metros quadrados. Então eu pensei, bom, meu apartamento não é tão grande assim. Acho que meu sistema de avaliação não está tão correto. Porque, que tal se você receber uma promoção no seu trabalho com um aumento de salário? E agora você passou de 2 mil reais a 7 mil reais por mês. E você diz, agora sim estou ganhando muito dinheiro. E não é verdade. Você está calculando de forma errada, certo? Você vai visitar um milionário e diz pra ele, estou ganhando 7 mil reais por mês. E ele diz, mas isso não é nada. E você diz o quê? Como? Você é metido, hein? Então essa é a chave. Estudar tua própria experiência. O que você fez. Como você está indo. Você percebe que está indo pelo caminho errado ou não? Precisa perceber. E então você corrige. A pergunta é, quem te deu esse plano? Da onde você pegou esse plano? Você percebe que você está seguindo o plano errado? Essa é a chave. Tenha certeza de que você não está seguindo o plano errado. Você precisa perceber se você pegou o caminho errado. E dizer, eu não vou continuar fazendo isso nenhum dia a mais. Para que continuar indo para esse caminho quando você já descobriu que não vai chegar a lugar nenhum? Então a chave é saber onde você está. E onde você quer chegar. Porque conta a história que um dia um barco mandou um sinal de socorro. Socorro, socorro, estamos perdidos. E a torre de controle respondeu. Dê-nos a sua localização para poder orientar vocês de como chegar ao porto. E eles responderam. Esse é o problema. Nós não sabemos onde estamos. E a torre de controle respondeu. Então, nós não podemos ajudar vocês. Porque se dermos as instruções erradas, podemos acabar afastando vocês ao invés de aproximá-los da terra. Como vamos ajudar vocês se vocês não sabem onde estão? Você está ganhando ou você está perdendo? Não sei. Estou jogando. Mas como você está indo? Você tem que olhar os números. Se você está aumentando ou diminuindo. Onde você está? Qual nível você está? Por isso os níveis são tão importantes. E uma coisa muito importante em relação aos níveis é o seguinte. Nunca pule ao próximo nível antes do tempo. Muito importante isso. Porque tem pessoas que ganham mil reais por mês e pulam para o nível de dois mil e quinhentos reais. E agora o que vai acontecer? A cada mês falta o que? Mil e quinhentos. Que ele vai tirar da onde? Do sogro? Da sogra? Do pai? Da mãe? Até do seu filhinho vai tirar do porquinho para ter dinheiro. Porque todos os meses faltam o que? Mil e quinhentos. Isso não é sábio. Nem sequer inteligente. O que seria inteligente? Se você está em dez, viva com cinco. Agora sobram o que? Cinco mil. E agora você parece o que? Rico? Nem sequer ficar com dez. Se você ganhar dez, gaste dez. Não. Você ganhar dez, gasta cinco. Isso sim é ser inteligente. Entendem isso? Por que vocês acham que eu não abri um escritório grande como esses antes? Porque primeiro eu tinha que levar muito a minha renda acima. Em vez de chegar no final do mês... Ai meu Deus, chegou o final do mês. Dia 30. O aluguel caro. Faltou dinheiro. Como é que vamos fazer? Esse estresse comum não acontece comigo. Não. Você tem que ser sábio. Você põe seu esforço em aumentar os seus ganhos. E depois você vê como administra isso. Essa é a chave. Não pule de nível antes do tempo. Melhor ficar no nível onde sobra o teu dinheiro. Em vez de ir para o nível onde te falta dinheiro. Nem sequer ficar no nível onde o dinheiro acaba no final do mês. Entendem isso? Essa é a chave. Corrigir a tua filosofia. Aqui ele diz... Os ricos são os que mais gastam. Isso não é verdade. Os ricos são os que mais guardam. Por isso são ricos. Os pobres são os que mais gastam. Eles não só gastam aquilo que ganham. E ainda assim prestam dos outros para continuar gastando. E fora isso, vão gastar até o que vão ganhar no futuro. Não é assim que acontece? Ele já tem comprometido o décimo terceiro. E as férias. E faz parcelas. E cartão de crédito. E dívidas. E lucros anuais. E sabe quem lá mais quantas coisas. Seis meses antes. Não. Isso não pode ser. Ganham na loteria, mas isso não importa. Voltam a ficar pobres. Rapidamente. Porque compram tudo o que lhes falta. Isso não pode ser assim. Então, isso é muito importante. Se você ganhar mil, você não pode viver com mil. Você tem que viver com quinhentos. E mais tolo ainda se você ganhar mil e viver no nível onde precisa gastar dois mil e quinhentos. Mais tolo ainda. Isso é muito importante. Observar a vida. Como vai a minha vida? Estou ganhando três mil e gastando três? Isso está errado. Eu tenho que corrigir essa situação. Não é assim, gente? É a aparência e o ego que fazem isso com você. O ego faz isso. Já sou equipe mundial. Já tenho que mostrar o dinheiro. Tem que se perceber. Não. É melhor que te critiquem porque você ganha muito e não gasta tanto. Porque eu já aprendi que o meu dinheiro não é para convidar os meus amigos para tomar cerveja. E ficar bem com eles. Porque os ricos gastam o mínimo e guardam o máximo. Os pobres primeiro gastam e depois não tem dinheiro para guardar. Filosofia o quê? Oposta. Contrária. Certo? Então onde está a chave? Eu também tinha esses problemas. E eu também tinha esses problemas, certo? Eu já estava há quatro anos trabalhando como médico e tinha esses problemas. Por que os próximos quatro anos e meio foram diferentes? Porque eu corrigi o meu sistema de avaliação. Corrigi a minha filosofia. Corrigi a minha mentalidade. E diz o quê? Todos esses erros foram em vão. Agora chega. Vou começar a fazer os meus acertos. Quebrei os meus cartões de crédito e não vivi de crédito nunca mais. Tudo que eu pudesse comprar iria ser à vista. E eu iria colocar o meu melhor esforço em aumentar os meus ganhos ao máximo. Eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha é que ter mais distribuidores. Que iriam se transformar em mais supervisores. Essa era a solução. Era isso que eu precisava fazer. Me tornar um melhor líder. Trabalhar com eles. Fazer primeiras linhas. Ensiná-los realmente e depois mostrar os resultados. Era isso que eu tinha que fazer. Agora, todos vocês poderiam corrigir tudo a partir de hoje. Todos vocês poderiam corrigir já? Sim. E ver os resultados daqui 12 meses, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E ver esse milhão de dólares ganho na sua conta. E o que você tem que fazer? Começar a corrigir já. Porque já demoraram demais em começar. Vocês já demoraram demais em encaminhar a sua vida no rumo certo. Vocês estavam num caminho de chão, onde tinham muita pedra e estavam dando tombos. Assim, vocês tem que voltar para o caminho certo, pegar a estrada e ir o mais rápido que puder. Isso é incrível, quando você vê que está chegando perto da tua meta. Outras pessoas, obviamente, e em lugar de fazer o plano, eles fazem o quê? Vão com os dedos cruzados.